Galera, antes do vídeo começar, mano, gostaria de mostrar pra vocês, mano, que tá rolando o sorteio de um Xiaomi Mi 9T, esse aqui, mano, cabuloso, que a camerazinha sai pra fora, tá vendo? Pois é, ele tá rolando de graça, mano, lá no meu Instagram, então corre lá, mano, arroba o Microsoft, já segue e já vai lá participar do sorteio, marcando dois amigos e tal, parará, pra você tentar ganhar aí o celular, beleza? Vou ficando nessa, mano, vamos lá começar o vídeo, puxa a vinheta! Yeah! Fala, galera, um arroba o Microsoft na área, mano, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de Fórmula 1, beleza? Tamo aqui na Red Bull, graças a Deus, fazendo um sucesso, pra quem não viu aí no último episódio, dá uma ida aí, a corrida foi na chuva, deu muito trabalho. Mano, lembrando a você que se você gosta da série, apoia a série, deixa muito like, fazendo um favor, porque a gente precisa desse like pra que chegue a mais e mais pessoas aqui no canal, beleza? Então já se inscreve se você não é que é inscrito, ativa o sininho e deixa muito like aí, beleza? Se você quiser compartilhar também, falar, não, vou dar moral pro Microsoft, o Microsoft é cabuloso, ele merece, essa série tá muito top, aí você compartilha aí, beleza? Manos, no último episódio eu falei com vocês que a gente ia aqui nesses eventos aqui, né? E um desses eventos aqui, o Verstappen está presente, desafio dos checkpoints e perseguição. Eu nunca fiz eles e a gente vai fazer aqui pra ver o que que acontece e vamos lá na semana de treino, beleza? Meus companheiros chefes de equipe estão aqui comigo, é o França, o Léo, o Gustavo Guimarães, vocês viram que teve uma desavença, né? Né, Guimarães, né, Léo? Teve uma desavença, né? Uma desavenciazinha da minha equipe, eu já falei que eu vou demitir todo mundo, se começar de novo com isso aí. Lembrando que o Shidori não está comigo, já pede ele aí pra mim, ô Léo, meu ar, o Shidori foi demitido, não, foi demitido não, foi demitido não. Fala com ele lá, fala com ele lá, fala assim, me dá o setup aí de Silberton. Pô, Michael, a gente nem sabe se vai tá de dia, se vai tá de noite, se vai tá chovendo, se vai tá trovoando, se vai dar furacão, mas, né, vamos lá. Ó, desafio de checkpoint, partindo em uma largada em movimento, corra no percurso para atingir a distância necessária antes que o tempo acabe. Você ganhará tempo e limite adicional cada vez que passar por um checkpoint. Carro, Ferrari, é a Ferrari do Schumacher? É um autódromo de Monza, que é um autódromo tranquilo, supere a pontuação do Vestap 13.2.8. Vamos lá, 13.2.8. Caramba, mano, olha a diferença! É que eu vou dar cota? É, de cota. Só tem 7, né, essa daqui, essa daqui, não tem o etapa, não? Não. Caramba, velho, né? Tá um velho. Vé não, vintage. Caramba, velho. Só tem 7, mano. Mas essa 7 aí vai 300, ela vai cacetada. Caramba, velho. Ai! Nunca tinha pegado no carro, velho. É, aqui é dedinho de moça, tá? Não tem DRS, esse carro. Não tem nada. Raiz. Hã? Raiz. Caramba, velho, que carro gostoso, mano. É, você fala, é uma Ferrari, né, nego? Quanto que essa Ferrari pega? Eu vi ali que ela tá pegando mais de 340. Ah, mano, eu não sei, velho. Deve pegar uns quase 400. Olha ali, olha ali, olha ali embaixo ali, pra ver. Ó, 330 já passou. Já passei 330. Caramba, velho, ela anda muito. Não faz fogo, não, cara. Eita, porra. Deu ruim. O Barrichello... Deu ruim. O Barrichello falou. Ele na Fórmula 1 e Monster, com a Ferrari. Não sei se foi que esse negócio do cara já pegou quase 400. Ele já pegou quase 400. Quase 400, né? Ela é muito arisca, velho. O cara da Ferrari. Ela é muito arisca, velho. Eu bati ele fácil. E o freio dela é mais cabeloso. Ela anda muito, velho. Oi? Por que os carros estão limitados? Eu vou morrer. Tá ficando morrendo. Sem nada. Eu consegui pegar os outros quilômetros, tá bom. Eu perdi tempo ali, rodando. Vai ter muito tempo que eu não corro no OVA, também. E aí, porra. Ó, é sugestão. E trezequence, porra. Ela bateu aqui, agora. E aí? E aí? Ó, velho, aquela rodada Vai acabar com a minha raça Rodei Rodei, mano, ela é impossível De controlar, viado Mas tu vai onde? A zarzinha dela era bem menorzinha Que doideira Ó, 3.6 Aumentei a reputação Uma reputação, mano Essa aqui foi de matar o rolê, viu Jesus, deixa eu ver o replay aqui, como é que ela é Ela é bonitinha, viu, mano Ela é bonitinha, ó lá Pega 340 Isso aqui, velho É rápido o negócio É rápido, não tem DRS Não tem muita coisa, não Os carros hoje em dia é muito Nutella É, pega 320, 330 chorando Chorando Aqui pegou 340 de sétima, filho Nem oitava, chama E tinha motor E tinha motor Só não tinha reta Caramba Tá andando muito Nosso engenheiro aí tá presente Ó, o nosso engenheiro tá presente E Dorio, tava fazendo aqui com a Ferrari do Schumacher Aqui, velho Que buruso Nossa, que bichinha gostosa, velho Parabéns pelo sucesso muito exclusivo Ele não ajuda na tabela do campeonato Mas é muito útil pra construir a sua reputação Aí, já aumentei um pouco mais a minha reputação Isso aí Passei o Vestapen Mesmo rodando Tá bom Fazendo o que? Silverstone E temos aqui As paradas foram tudo concluídas Graças a Deus Previsão do tempo Corrida tá seca Ótimo Melhor ainda Significa O treino livre Vai ser bom Vamos lá então, Shidori Shidori tá aí, galera Daquele modelo Demorou um tiquinho chegar Que nós tava fazendo evento Pá Né, Shidori Ele falou Vou depois Tô com a camisa Tô com a camisa Que a Codemasters A dona do Fórmula 1 me deu Aí, galera Curtiu? Codemasters Eu faço parte do time lá Racing Rage Racing Rage Vamos que vamos Bem-vindos a mais um fim de semana de emoções Na Fórmula 1 O treino livre de hoje Acontece em Silverstone Na Grã-Bretanha E pisteia boa Ótimo, tem uma montanha russa lá, viado Anthony Davidson Esse local é maravilhoso Mas mudou bastante Com o passar dos anos O que acha da versão atual De Silverstone? Bom O circuito antigo Era bem divertido, é claro Mas gosto do traçado atual A nova curva AB Está mais rápida do que antes E sempre senti que faltava Uma sessão mais lenta e técnica Agora as curvas Villas e Loop Oferecem isso Então eu gostei de como ficou E ainda acho que ela criou Mais oportunidades de ultrapassagem Top Situação Temos um vazamento no sistema hidráulico É por isso que eu não tava freando Então É por isso que eu não tava freando Antigamente aí Tô com um sistema de freio ruim O Albon deixou o carro pra nós Muito bom Cês tão ligado Né? Zero Zero quilômetro Qualidade demais Ok, a pista está verde Faça algumas rodas Pra aumentar a temperatura dos pneus Relaxa Sem como não Agora eu vou ter que voltar Eu vou ter que esperar Eu saí da pista sem querer Rapaziada Espera aí Nós vamos fazer a aclimatação da pista Fala bonitinho Só que antes Faz uma voltinha Faz uma voltinha Mas vai andar sem acerta? Faz uma voltinha pra sentir o carro Não, mas a gente conhece o carro Já Não damos Já sei Pega o acerto Vamos já Fazer com acerto Que aí eu já não preciso ficar mais Como é que fala? É... Entendeu? Preocupado Aí depois eu falo Vai chover não, né? Cidoro Vai não, vai não Vai garantido Tá garantido Tá garantido que não vai chover? Tá garantido Tá garantido Então tá bom Porque se chover Eu vou passar o rato Não sei Ah, vai lá Se chover Já arruma minhas coisas Já arruma Já arruma suas malas Vai Ó, aerodinâmica 4 Ah É... Traseira 6 Beleza Transmissão 65, 80 Em algum momento Antes da classificação Geometria 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 é o padrão Menos 2.50 Menos 1 Aí deixei esses dois no mínimo Isso Isso Suspensão 3, 4 1 4, 4 Esse é um também Esse é um também? É Aí os dois 4, 4 Isso Freio Freio 85, 52 E pneus 23.8 21.9 Para realizar durante as sessões de treino Você pode conferir os detalhes no monitor de carros Vamos conseguir bons dados da equipe Tanto na corrida quanto na fábrica Então, vale a pena realizar os programas Silverstone Esse acerto não tem erro Esse aqui é o fabuloso? Eu usei na corrida de terça Esse aqui foi o que você ultrapassou a RBR? Foi, foi Ai, sim Fez uma ultrapassagem maravilhosa, rapaziada Vamos lá então Vamos sair da pista Para eu sentir o carro Hoje é duro mesmo Nós estamos prontos para sair Ô, velho Nós estamos com tudo para levar pelo menos terceiro aqui nesse campeonato Terceiro Porque as Mercedes estão muito longe Vamos lá Aclimatação Nossa, a melhor volta até agora é de 1 minuto 35,0 Eu estou sentindo, mano Que eu estou esquecido Eu estou, meu Deus do céu Que bocado Que bocado Tchau, tchau. 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 Não tô conseguindo pegar o traçado dela toda. É muita curva em alta, tá ligado? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Oi, tudo bom? Pera aí Pera aí que eu vou ter que reiniciar a sessão Não, reiniciar não, voltar pra garagem, né? Voltar pra garagem É, pra voltar pra garagem, tem Caramba, velho Troca o pneu, troca o pneu, Maikão Troca o pneu Tudo pronto, todos afastados, carro já foi visto Aí quando roda o carro fica ruim Pneu, é Pneu pra qualify tem que estar zerado Mas aquela rodada ali, será que deu alguma coisa? Eu acho que desgastou, né? Pera aí Você tem, eu acho que, se não me engano, três pneus, então Três pneus? Vamos lá Dá uma olhada aí Info e sessão Ah, agora já era Vai com esse pneu Eu acho que desgastei o pneu, eles são Ah, agora já era Eu acho que desgastei o pneu Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Rota info. 1,30. Botas 1,30, 698. 100 décimos atrás. 100 décimos. Vamos ver aqui como é que vai ficar. Nossa. Faz outra volta aí, mano. Calma, troca o pneu primeiro. Nossa, a melhor volta até agora é de 1,30. Vou mostrar pra ele que nós vamos ficar pole. Não vamos virar pole. Ah, por favor. Ah? Ah, por favor. Ah, por favor. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É pau na Mercedes agora. Pau na Mercedes agora. 1,29. Cai pra dentro de mim, ué. Fixa que eu sou piscina. Vai voltar o tempo aí que já era. Deu noise. É pole, pô. É pole. Vai lá uma win nessa da pô, né? Uhul! Véi, 1,29. Um treino classificatório. Temos a ordem do grid definida para a corrida de amanhã. Pra quem começou o treino ali fazendo 1,34, né? É isso aí. Top, rapaziada. Então, aí. Vamos ver aqui. 1,29 nessa qualificação. Muito bom. Isso não é ruim. Aqui, ó. Mostrava pra vocês aqui, ó. Aqui, ó. A dificuldade aqui, ó. Consegui mostrar. O povo fica falando aí, ó. Hein? Eu vi ontem num vídeo. Você viu no vídeo ontem, Shidori? Os meninos falando. Ai, que não sei o quê. Tem que mostrar o nível do espilhante. Que parareque, parareque, parareque. Que saiu. Não foi, não foi. Aí, tá aí, ó. Era isso aí que você queria ver? Fica à vontade, meu querido. Fica à vontade. Bota no 80 lá e faz melhor. Ah, desgrava. É, ué. O Shidori lá bota no 80 faz 1,24 nessa porcaria. É, não. O Shidori é profissa. Mas não é não, só. É porque tem gente que fica zoando, só. Tá ligado? Fica achando que a gente tá mentindo. Pra que a gente vai tá mentindo? Pra que vocês acham que eu fico sério? Outra coisa também que as pessoas falam é que... Falaram pelo menos no meu vídeo. Pra eu jogar na câmera de dentro, véi. Jogar no controle, na câmera de dentro. É muito. É muito cabuloso. É muito cabuloso. É quase impossível, véi. Rapaziada. Então, a gente vai pra corrida, beleza? Na próxima, o vídeo pra corrida. Deixa o like, se inscreve no canal. Porque merece. A gente tá fazendo acontecer aqui, demorou? É nóis, rapaziada. Fiquem com Deus. Canal do Léo, canal do Shidori, eles vão colocar aqui. Eles sempre esquecem. O do França também. Eles sempre se esquecem. Ah, a gente conta. O França ganhou um 2020 hoje, Shidori. Tá sabendo? É, tá muito. Caralho. Ganhou o Fórmula 1 2020. Cabuloso. Valeu, mano. Obrigadão, mano. É nóis, mano. É nóis, rapaziada. Vou ficando nessa. Um forte abraço pra vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Falou. Eww. 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 Boa noite.